Bem-vindos ao mundo mágico de Pixelmon, onde tudo no Minecraft é Pokémon. Hoje eu tô aqui pra iniciar com vocês uma nova série onde basicamente vai estar eu jogando juntamente com o meu amigo Leco e do outro lado vai estar o meu amigo Michael jogando juntamente com o meu amigo Gustavo. O nosso objetivo aqui é simples, depois da gente conseguir ficar forte, a gente vai ter que ir no ginásio e desafiar o nosso treinador que tá lá com os melhores Pokémon que você pode imaginar do jogo. É simples e fácil. Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edu Coffee. Galera, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo com vocês da nossa série de Pokémon. Hoje eu preciso fazer um teste. Tá com o Mimikui? O que que você veio? Como se... Nada, eu estava um pouquinho rouco. Entendi, entendi. Mas hoje, ó, hoje eu tenho que fazer um teste, gente. Eu fiz um time aqui de Ratatá pra gente realmente testar essa parada. Eu tenho que ver aqui que tem alguns Ratatá que não tem os Ratatá que eu tô precisando. Entendeu? Então, ó, esse aqui tem o ataque. Esse aqui... Deixa eu ver. Esse aqui tem. Esse aqui também tem. Esse daqui não tem. O terceiro Ratatá não tem. Então a gente vai ter que dar uma averiguada aqui no terceiro Ratatá, ó. Colocar um Quick Attack nele. Daquele jeito. O que que tá acontecendo, gente? O bagulho me desafiou aqui do nada. E ó, que eu tô de Repel, hein? E eu acho que o último Ratatá também não tem o que a gente precisa. Não, na verdade tem. Tem, todos tem. O bagulho é o seguinte, Leco. Eu não tô conseguindo destruir aquele treinador lá. Então eu falei assim, eu vou fazer um time de Ratatá e ver de qual que é. Tá ligado? Eu tô com o meu Deox aqui, level 100. Tô com o Eternatus aqui, level 100. E também tô aqui com o Ho-Oh, level 100. Tô tentando dar uma ajustadinha neles. Não tá perfeito ainda, tá ligado? Mas tá bom. Isso que importa. Sacou? Tá perfeito, tá bom. E a gente vai testar essa paradinha. Vamos lá, então? Bora. Deixa eu ver se a gente consegue destruir todos os treinadores ali, só com o Ratatá. Se tiver, a gente zereia séria aqui já, tá ligado, Leco? Esse treinador é uma vergonha, né? Perder pra seis Ratatás. Perder pra seis Ratatás. Não, a parada é o quê, mano? O Ratatá, ele é bugado. Só que o primeiro aqui, eu já vou ter que usar o Ratatá, que é o Eternatus aqui. Então, vou usar aqui já um Endover nele, né? Daquele jeito. Vai tirar toda a vida dele. Pou. Tirou toda a vida. Quick Attack. Uh! Não funcionou! Por quê? Ele matou o Ratatá, velho! Será que eu tava sem a coisinha? Pode ser que eu tava sem o negocinho. Não, pior que eu coloquei em todos! Ah! Como assim? Então, ele já descobriu o segredo, já. Como assim, velho? Ele destruiu o meu Ratatá? Vou colocar o Ratatá mais rico aqui nele, que eu levo 40 aqui. Vamos lá. Vamos lá. É Endover, de novo. Vamos ver. Deixou com 1 de Life. Regaça ele. E agora eu preciso do Quick Attack. Eu acho que eu posso ter clicado sem querer errado, leco. Aí nisso, o que que vem? O que que vem aqui pra nós aqui, ó? Vem os Amazenta, né? Vou dar um Quick Attack de novo nela. Os Amazenta aqui, de boa, suave na lagoa. E os Amazenta, ela apanha de terra e fogo. Então agora eu vou fazer o teste. Eu tô com o Ruo aqui. E vou tentar dar um Fire Blast aqui nele. Vamos ver o que vai rolar. Se não rolar, mano, vamos ter que usar o Ratatá também. Ó, Fire Blast já deu, já deu. Ó, dá um dano bom. Dá um daninho, deixa eu ver. Burn Up, vamos ver. Se ele não morreu antes, né? Morreu. Pelo amor de Deus, gente. Vamos lá, então. Ratatá, mais uma vez. Endover. Salvador da Prada. Endover. Ela destruiu, destruiu daquele jeito. E Quick Attack pra finalizar. Pay, pay. Pay, pay. Ratatá levou mais um. Agora tem um Zarude. O Zarude, ele é fraco contra lutador, fogo, voador, gelo, poison e fada. Eu não tenho nenhum desse, então vai ter que ser Ratatá de novo aqui pra ele. Vamos lá. Ratatá, Endover, mais uma vez. Pô, tirou toda a vida. Aquele jeito. Ah, não tirou. Ferrou. Ferrou porque ele tá com Life Orb. Ele tá com Life Orb, esse Pokémon. Caramba, velho. Vou ter que ir de Deox nele. Porque eu só tenho mais um Ratatá. Ele não toma dano, velho. De... De Psícico, mano. Ele toma dano só de Fada, lutador, fogo, voador, gelo e poison. Eu não tenho nada disso. Deixa eu dar um Psychobox aqui pra ver se vai rolar. Não vai. Caramba, eu só tenho mais um Ratatá, mano. Endover. Endover. Mais uma vez. E Quick Attack. Véio, eu não sei o que faz ele. Eu não sei o que fazer, Leco. Ixi Maria. Eu não sei o que fazer. Ele tem mais... Quantos Pokémon? Ele tem mais três, eu acho. E eu já perdi todos. Mano, ele não morre só pra Ratatá, velho. Ele não morre só pra Ratatá. O bicho tá usando Life Orb. Tá usando Recover. Sei lá que porcaria que ele tá usando. Tipo, a gente sabe que o Ratatá dá conta. Entendeu? De vários Pokémon. Você viu ali, né? Só que ainda assim não é o suficiente. Mano! E eu gastei todas as minhas Facustestes. Leco, meu time tá zicoso do baile. Mas não tá o suficiente pra matar esses bichos não, velho. O que eu faço agora, Leco? Me dá uma sugestão, mano. Se você tá com problema, imagina eu pensando. Caramba, velho. Eu não sei o que fazer. Eu tenho aqui o Necrozma. Tenho aqui o Xerneas. Tenho aqui o Eternatus. Vou colocar aqui o Eternatus. Temos aqui o Deoxys. E o Arceus. Tem um Arceus. Tipo, é o máximo que eu tenho. Eu podia treinar o Mimikyu pra ficar bolado, né? Mas sei lá se o Mimikyu vai bolar ali. O Mimikyu ele é fada, né? Ele é fada? Se pá, ele mata o Eternatus, hein? Caramba, ele é brabo assim, será? Talvez. Talvez é. Tipo, um Ratatá meio bugado, tá ligado? Não sei. Mano... Só fazendo o teste pra ver, né? Mano, tá impossível. Tá impossível. Eu vou com o meu time normal. Só pra vocês verem, gente. A diferença do bagulho. Vou colocar aqui, então, ó. Colocar aqui, então, o Eternatus pra lutar contra o Eternatus mesmo. Dragão contra dragão. Vamos ver de qual que der. Vamos ver. Pô, pô. Nossa, tomou um hit já. O rolê já tomou na cara. Ele também morre pra psíquico. Então vamos colocar o Deoxys e vamos dar um Psychoboast aqui nele. Vamos ver o que vai rolar. Já tomou outro na cara também. Ele também morre pra fada. Vou colocar o Xernas aqui, ó. Moonblast aqui nele. Tomou também um hit. Arceus. Não sei nem o que tem aqui no Arceus aqui, ó. Não tem nada. Tem um Gravity. Vou dar um Gravity aqui nele. Tomou também um hit. Mano, eu não sei como matar isso. Não, Leco? Eu não sei como... Tá impossível aqui. Até travou. Até travou. Travou aqui, ó. Você consegue dar barra End Battle aí do Koff aí no chat? Pra ver se destrava. End Battle. Tudo junto? Eu acho que é tudo junto. Eu não lembro o comando. End Battle aí do Koff. Não dá? Não, eu tô... Eu ia ser tudo junto, mas peraí. Não, falou que não... Eu vou ter que sair do jogo, meu. Tem que ser parado. Vou ter que sair do jogo, gente. Ó, infelizmente, fechando aqui. Tá tudo preto. Eu sei. Moleque, cadê vocês? Mano, eu tô aqui mexendo em plantação de seeds agora. Eu vou ter pena o Gustavo, Edu. Calma. Por quê? Porque é a nossa plantação secreta, tá? Não, eu já saí de lá já. Eu já saí de lá já. A gente tá investindo na nossa planta... Aham! Ah, é? Ah, é? Vai fazer isso mesmo? É. Eu tenho... Fala uma seed, o quê? Uma... Seed não, pô. Uma NETRIC que tu tá precisando, Edu. Mano, tu precisa de várias. Depois a gente conversa sobre isso. A gente tem que conversar sobre outra coisa aqui. Porque lá em cima, lá, o bagulho tá sinistro, Mycola. Não vai dar, não? Não conseguiu? Foi peitar o cara e peidou? Mycola, eu fiz o time de Ratatá. Ele... Tem uns que tá usando Life Orb. É, Edu. Coloquei Helldita em todos, fi. Então, mas... É a bala, né? Aí que tá. Se você for perceber, os bosses desse Pokémon aqui estão um pouco mais fortes. Tipo, os bosses você encontra, assim, normalmente no mapa mesmo, tá ligado? E o que acontece? Normalmente, esses bosses, assim, às vezes a gente consegue matar com um Pokémon. Mas esses bosses a gente tá matando com dois ou três Pokémon, entendeu? E é o estilo que tá lá em cima. A gente vai ter que diminuir aquilo lá, porque não vai dar. Quer tentar, você? Não, mas, ó... É que você tinha... Você deu o quanto, Edu? É que você tinha falado o seguinte pra mim, né, Edu? Você falou assim, ó... É... Eu quero um negócio forte. Eu fui e fiz um negócio poderoso, entendeu? Não, é impossível, né, Maicola? Só que dá pra diminuir, Edu, isso daí. Só que daí eu acho que fica muito fácil. Eu acho que o desafio realmente é esse. Mano, não tem desafio, o Leco viu ali, ó. Eu fiz um time de ratatá. Você me autoriza a ir lá mudar, então? Vamos lá ver. Não, vai lá lutar. É, eu queria ver você lutando. Mas o meu Pokémon tá level baixo, mano. Deixa que o pai lá, então. Então vamos, Gustavo. Eu vou lá pra cima. Ixi, eu vou mostrar os pokémons que eu tenho pro Edu, né, Maicola? Você vai se ferrar na estratégia, hein, Maicola? Dá nada não, dá nada não, dá nada não, filho. Vai, só vai. Eu quero ver se ele vai conseguir. Ó, tem um boss aqui, Pidouvi. Só pra você ter noção. Vamos ver que leve que tá esse boss aqui. Mano, eu tô conseguindo voar aqui no meio. Tem um monte de bloco invisível. O que é isso aqui, gente do céu? Eu tô preso. É justamente pra você não voar mesmo, né, Maicola? Jesus Cristo, eu fiquei preso aqui. Ó, quando vocês vêm, eu vou esperar vocês aqui. Eu vou com três pokémons só que eu tenho. Com três pokémons? Eu quero assistir essa coisa de camarote, porque ele vai tomar um couro. Eu também quero ver, porque eu tomei um hit em seis e morri em seis. Mano, o primeiro pokémon já tá impossível de sair, tá ligado? Já começa por aí. Mas vamos lá, vai. Gustavo, desafio aí. Deixa eu entrar primeiro. Posso ir? Posso ir? Vai. Beleza. Forma a Dynamax já, pô. Não, não tá Dynamax, não. Não botei Dynamax, não deu pra botar. Tá, vamos ver. Xernas. Já foi. Já foi. Mano. Maninho. Mewtwo. Olha, Mewtwo, já foi também. Maninho. Galera. Já foi também. O abalo, Maicola. Peraí pra você, Maicola, que eu só ganho impossível. Tá, gente, impossível não é, mano. Ah, não é, Maicola. Não é, não é, não é. É que o bagulho é o seguinte. Não me fale, não, agora eu tô bravo. Ó, vamos lá. Fala que o Pokémon vai derrotar esse Eternatus aí, cara. Vou explicar pra você o que aconteceu aí. O que o senhor simplesmente fez. Você jogou primeiro o quê? Um Xernas? Aham. Maicola, eu tomei one hit de todos. Não interessa. O Xernas tomou one hit pra Flamethrower, porque o bagulho é muito forte. Qual que foi o segundo que você jogou, Osacean? Mewtwo. Mewtwo? O bagulho, eu coloquei Slut Bomb. Ou, ele usou Slut Bomb ou Flamethrower? Não sei, não vi. Não sei, irmão. Foi only hit, só sei disso. Tá, calma. Deixa eu tentar aqui, vai. Vamos ver. Pô, tava de Groundham também, pô. Vou tentar. Ô, e a gente vai... Ô, Gustavo, a gente vai ter que colocar o outro NPC de colocar ataque ali, tá ligado? Calma, Edu. Ó, vou tentar ainda. Vou tentar ainda. Vamos ver o Maicola. Vamos ver o Maicola. Vai, comecei aqui já. Tomou um hit. Mano, o bagulho é full counter, velho. Malandro. Calma, tá. Esse Pokémon é imune contra esse daí. Depende do ataque ele usar em mim. Entendi, entendi. Vamos lá. Tá, pera. Maicola, esse Pokémon tá com 100% de acerto, irmão. Ele já sabe o que que é. Pera aí, vamos usar isso aqui. Flamethrower, já arregaçou. Ou hit contra o bagulho que é super... Tá certo, tá? Normalmente é de ficar uma peleia. Tem que admitir que tá muito apelativo, né, mano? O moleque viu. Ô, eu usei vários ratatá, Maicola. E não foi. Sério? Com vários ratatá? Uhum. Eu acho que os boss tá inteligente agora, Edu. Porque eu coloquei level desse jeito, porque eu achei que eles eram burros, mas eles estão muito espertos. Eles estão mais espertos, Maicola. Ó. Morreu o Maicola de pensar que ele não ia botar, não. Ó, já tomou, né? Esse aí sobrou um pouquinho, hein? Uau, sobrou 20. Vai dar pra fazer tudo. Tivemos uma melhora, hein? Já era, já era, já era. Acabou. Tá, calma, calma. Eu vou dar uma melhorada nisso aqui, então, Edu. Deixa eu dar uma mudada aqui, porque realmente eu acho que eu apelei. Ele ainda acha, ainda não tem nada. Calma aí, Edu. Você acha que eu apelei? Hã? Pera aí. Eu vou mudar isso aqui, só que dessa vez agora eu vou fazer... Vou mudar pra uma forma, Edu, que você vai olhar e você vai falar, meu Jesus do céu. Enquanto isso, eu vou pegando esse Amparos aqui, ó. Não, Edu. Não, vem cá, Edu. Só o Amparos aqui, só o Amparos que a gente pega aqui no meio do mapa, ele já tá super apelão o bagulho, ó. Edu, Edu, fica com um Ternatus contra o Amparos ali. Edu, entra em batalha agora. Calma aí, calma aí. Ah, ele diminuiu. Edu, entra em batalha agora. Vê se você acha que agora vai ficar mais difícil. Calma aí, deixa eu pegar o Amparos aqui. Agora sim é a forma mais apelativa. Pô, só uma pergunta, Maicola. Enquanto a gente tava em off aqui, eu peguei, matei um boss e veio um Dynamax Candy. O que que eu faço com isso? Você coloca no Pokémon pra ter level Dynamax, pro seu Pokémon virar Dynamax. E qualquer um pode ir lá? Pode. Depende, não tanto. Gigantamax são alguns que tem, que mudam a forma, a aparência e tudo. Dynamax poucos tem. Ó, quer dizer, Dynamax quase todos os tem. O Eternatus pegou o Dynamax ali, pegou o docinho. Ele tem. Mas você tem que dar o level máximo. Vamos dar um zóio, ó. Meu Deus, cai lá embaixo. Ô, Maicola, você colocou level 200 no Pokémon, vai cagar, né, Maicola? Não, não. Não, não foi, Edu? Não, só pra você ver. Por que Maicola, level 100 é onihit, 200 é seu quê, irmão? Só pra vocês verem? Não, gente, calma. Era só pra vocês medir a febre. O que vocês acharam disso aí? Não, achei irresponsável da sua parte. Aí, parei. Tá, agora vou colocar mais de boa. O que você acha? 120 você acha que dá, Edu? Mano, já tava 120, Maicola, pra mim. Não, não. Tava 130. Tava 130. Mano, eu acho que não tem muita coisa, não. Eu acho que tem que ser 110. Eu acho que tem que ser 100. Ah, vai. 110. Testa aí agora, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Esse tá aceitável, eu diria. Vamos ver, vamos ver. Mano, eu caí de novo, velho. Esse Eternatus ficou jogando lá longe. Deu onihit de novo. Eu falei, irmão. Esse Eternatus não dá, não, velho. É a mala, esse Eternatus. Agora, você quer que eu faça o quê aqui? Um wow-wow nele? Ah, não. Eu vou tentar batalhar assim agora. Calma aí. Tá, vamos colocar aqui um psíquico. Vou colocar o deóxido, que ele é level 100 nele. Vamos lá. Vamos dar aqui, ó. Psycho Boost nele. Vamos ver. Legal, onihit também. Onihit. Aí sim, Edu. Tá dando tudo certo. Tá, vai você agora, Mycola. Tá, eu vou tentar aqui. Vai, vou pegar todos os pokémons aqui agora. Agora, vou entrar na batalha aqui com os pokémons imbão aqui. Vai. Tá vai, tá vai. Vamos ver de qual é que é que vai ser aqui, tá? Deixa eu escolher qual é que é que eu vou entrar. Tá, eu acho que... Eu quero ver essa atrocidade. Não, esse aqui mesmo. Vai, vai, vai. Vamos com esse aqui. Vamos ver. Agora, vamos lá. Mano, o problema é esse Eternatus. Pera aí, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Calma aí, deixa eu ver aqui. Olha aí, olha aí. Não, o problema são todos, Mycola. Depois, você vai ver que são todos os pokémons. Ah, sobrevivi, sobrevivi, sobrevivi. Calma. Beleza, foi uma... Nossa, eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Calma. Esse Eternatus é muito grande. Ele ficou com oito de hits e deu o quê? Um terço de... Um terço não. Um oitavo de dano. Tá, tô observando, tô observando. Vai. Já era. Beleza, tá. Calma, calma. Muita calma nessa calma, gente. Agora eu preciso entrar pra batalha aqui. O bagulho tá louco. Vamos lá. Tá, vamos ver. Acho que eu consigo... Nossa, eu não tenho ataque nisso aqui, Jesus do céu. Eu não coloquei nada. Meu amigo, que ferrou. Tô só esperando. Vamos ver. Vixe, nossa, Jesus. Calma, calma. Tô tentando aqui. O bagulho tá louco. O que você fez aí, Mycola? Tomou um hit? Não sei, tô tomando um hit toda hora. Tá complicado. Legal, que você não tirou nem 5% da vida dele. Mano. Nossa senhora. Tomei um hit. Você tá brincando comigo que eu tomei um hit do mesmo jeito. Caceta, velho. Ferrou. Olha, gente. É, Mycola, acho que agora é o momento de você tirar, né? É, eu acho que a gente vai ter que reajustar esse treinador. Ô, Edu, você queria difícil? Eu fiz. Não, eu falei difícil, não é impossível, Mycola. Ah, Edu, eu não sabia que era... Edu, o problema é o Eternatus, mano. Juro por Deus, que os outros vão ficar fácil. Mano, eu pego o Ratatá... Não, não, não. Eu vou pegar o Ratatá aqui agora e vou matar o Eternatus. Você vai ver que os outros não vão conseguir. Vai, coloca aí. Olha isso aqui, Jesus. Tá muito forte, mano. Eternatus é muito roubado. Vai, Mycola, coloca o computador aí. Coloca o computador aí. Tá, tá aqui um PC. Tá, coloca o computador. Se liga. Eu vou fazer agora... Eu vou fazer a boa agora, Mycola. Vou fazer a boa. Vou gastar outro bagunzinho meu aqui só pra te provar que você tá errado. Vai lá. 3, 2, 1. Tá, você sabe usar direito, Edu? Respecta aqui. Vamos lá. Tá, pera aí. Deixa eu te ajudar. Calma, calma. Endover. Já saquei. E aí, depois, tira toda a vida dele. Quick Attack, mano. Só que ele matou! Ele matou o ratatá! Cucu! Meu Deus do céu. Sabe o que que... Edu, sabe o que que é o negócio? Ele matou o ratatá, Mycola. Eu falei pro Mycola. Edu, o que você tá fazendo... Edu, calma, Edu. Você tá fazendo cagada, meu amigo. O que eu tô fazendo, Mycola? Tem máquina de troca aí, Gustavo? Coloca a máquina de troca aqui. Não tem, não tem. Tá, se liga. Endover. Calma lá, eu só tenho mais uma fitinha. Edu, você colocou a Popo 7? Coloquei, pô. Você acha que eu sou besta? Então foi, acabou de derrotar. Sim, mas de vez em quando ele mata. Esse que é o negócio. Esse aí, ó, tá olhando toda vez que taca a foca o Sesh? Tô olhando, pô. Tá doido? Ó, agora temos aqui o... Ele é fada, né? Então eu vou colocar um Pokémon de Fogo. É isso? Depende. Metal também é bom contra ela. Na verdade, não. Ela é de metal, né? Nossa Senhora. Eu coloquei muita apelação, né? Ela é de metal. Então eu vou colocar aqui o Ho-Ho aqui. Que que eu dou? Que que eu dou? Burn up ou fire blast? Fire blast. Depende. Tem que ver que o seu Ho-Ho é. Se ele é físico ou special. Tomou um One-Hit. Vem saber se é físico ou special. Eu vou colocar o Necrose, porque não tem outro Pokémon, se liga. Sunstrike. Vamos ver o que vai. Nossa Senhora. Matei, pelo menos isso. Tá bom. Necrozma, Necrozma. Pokémon aqui. Tá, vamos lá. Dragão é psíquico, mano. Dragão é psíquico. Então vai pro Smarct Lace nele aqui, ó. Vamos lá. A gente curou todo. Curou toda a vida. Só o Daniel Max. Só o Daniel Max que virou. Vai The Ox aí nele e sai com o Ghost. É pra, contra muita coisa. É do inseto, Dark, Dragão, Fada. Não tem nada disso. Ó, morri já. Morri. Vamos colocar o Sherns aqui. O Sherns pode dar um jeitinho. Ele transformou em Giganta Max. O cara tá apelativo mesmo, hein, velho. Matou o Sherns no One-Hit também. Eternatus. Vai ter que ser o Eternatus agora. Calma, Edu. Eternatus mata ele. Matou com o One-Hit também. Tá, Edu. Você tem que ser mais específico da próxima vez que você me falar alguma coisa. Você tem que falar assim, mano, fala um bagulho que dê pra derrotar. Você falou assim, fala um bagulho muito apelão. Eu falei pra você fazer um apelão, não. Impossível, Mycola. Pra montar um time aqui, agora eu derroto ele. Agora. Ah, eu quero ver. Autoriza. Não, não. Eu quero ver depois. Botei level 100 normal, Edu. Quer testar agora? Não, não quero testar. Eu vou testar de novo, vai. Eu autorizaria. Agora eu vou aqui. Não, não, não. A gente tem que ver a habilidade dele aqui. Fazer o time dele aí, o Leco. Esse que é o negócio, entendeu? Agora botei level 100, Edu. Agora não tem mais dessa, mano. Agora é a hora. Vamos ver aqui o negócio, vai. Porque eu joguei meu primeiro bagulho aqui. Vai, 15 de vida eu tô. Funcionou o que eu queria. Calma. Calma, Edu. Calma, Edu. Calma, calma. Ô, Gustavo, avisa ele. Avisa ele, Gustavo. Que ele não vai conseguir. Avisar como ele? Sabe qual foi o negócio? O que ele já enxergou, né? Sabe qual foi o negócio? Ele colocou uns itens muito bizarros nos Pokémon, entendeu? Não, Edu. O negócio fica bom, ué. Você não queria bom? Você colocou impossível. Eu fiz bom, Edu. Deixa eu ver. Se ele usar Flamethrower, o cara tá muito inteligente aqui, mano. Na moral. Ele usou. Ele tá muito inteligente, esse cara. O boss tá inteligente. O boss tá dando efetinho. O boss tá muito ágil, mano. O boss tá pior que sendo humano aqui. Nossa senhora, Edu. Eu consigo derrotar, tá ligado? É fácil, eu consigo. É fácil, mano. Não vem falar que é fácil, não. Fácil não é, mas eu consigo, Edu. É que, tipo assim, eu não tô... Meus Pokémon tá muito fraco. Eu não treinei nada ainda, isso, tá ligado? O time de Ratatá levou um couro, gente. Um couro. É, Edu, aí você tem que me dizer. Você quer que deixe desse jeito mesmo? Tá difícil demais mesmo. Tá difícil. A gente vai ter que fazer umas alterações aí. Mas depois, né, gente? Hoje eu tô cansado, tô estressado. O bicho já me estressou, tá ligado? Então o vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou já sabe, deixa um likeão pra nós. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.